E a nova promoção do Quai, Abra a Bolsa Surpresa, já vou te mostrar aqui como é que vai funcionar o passo a passo Caso você ainda não me conheça, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Enco Tutoriais, agora chega de enrolação Pessoal, se liga só, vou abrir aqui o aplicativo Quai, ou Kawai Caso você ainda não me segue lá, bora bater 40k no aplicativo Quai Vai estar aqui também o link abaixo na descrição desse vídeo Então beleza, vamos clicar ali na aba da bolinha, caso o seu ainda não esteja aparecendo Você pode clicar aqui nos três pontinhos e clicar no botão ali ganhar dinheiro, certo? Feito isso pessoal, vai aparecer todas as atividades do Quai ali, certo? Ele vai mostrar os eventos e as promoções que tem no aplicativo, correto? Então você vai fazer o seguinte, você vai descer um pouquinho mais abaixo ali, tá? Vai ter várias promoções, mas a que a gente está falando é essa aqui, ó Abre, abra a bolsa de dinheiro surpresa e ganha até 50 reais, ele fala ali no próprio evento, né? Então, nova recompensa, você pode clicar aqui em ganhar e vai aparecer ali a bolsa, né? Convide um amigo novo ou inativo para escanear o código e obtenha até 50 reais, eles falam Então convide qualquer usuário para escanear o código, a cada um de vocês ganhará 2 reais, ele fala ali no próprio aplicativo, né? Então você precisa ali convidar a pessoa para poder escanear o código, tá? E um pouquinho mais abaixo ali ele mostra os critérios que você deve fazer Um exemplo, convide os usuários inativo e ganha até 2 reais que vai somar o total aí de 50 reais Um exemplo, bolsas abertas, né? No caso ali o meu está a zero porque eu não abri nenhum E o total ali e o bônus total, no caso ali o meu está tudo zero Então ele fala ali, um exemplo, como escanear Você vai abrir ali, né? O aplicativo e vai escanear o de outra pessoa, né? Ou então você pode usar o próprio código do aplicativo mesmo ele mencionando Então no caso ali, você vai clicar em convidar, né? Vai vir aqui no WhatsApp Então vai aparecer dessa forma para a pessoa, tá? Pessoal, abra a bolsa de dinheiro e vamos ganhar até 120 Então a pessoa vai clicar e vai aparecer para a pessoa escanear o código, correto? Basicamente, como eu mencionei para vocês, vocês podem clicar nesse ícone aqui Para poder fazer o escaneamento, né? Como vocês podem ver aqui No meu caso não tem nenhum, então eu não consigo mostrar para escanear o código, tá? E ali do lado, onde tem o botão para escanear Vai aparecer o I, que ele vai mostrar todas as informações e a regra do aplicativo Eu só vou ler o começo ali para vocês Regra da atividade É disponível apenas para os usuários do Android e iOS no Brasil O período da atividade está sujeito à exibição na página no Quai, certo? Tem ali as recompensas da atividade, né? As regras Os usuários podem ganhar mais dinheiro Lembrando que seus amigos convidados de continuar assistindo o vídeo E o valor específico está sujeito à exibição da página Ou seja, após você convidar a pessoa Ela tem que ficar assistindo o vídeo ali por um período Se eu não me engano, é de sete dias Não tenho certeza, tá? Para poder cair a recompensa Como eles mencionaram aqui no próprio aplicativo, tá? É bem... Essa informação aqui é bem grande Mas é importante vocês ficarem aí Vocês não ficarem com dúvidas, tá, pessoal? Muita gente tem dúvida de como funciona essa opção Então, conforme você vai convidando ali as pessoas O balão ali vai preenchendo E vai mostrando quantas bolsas foram abertas Certo? Basicamente é isso Se você tiver qualquer dúvida em relação a isso Comenta aqui embaixo Em qual parte da dúvida que você teve Em relação a esse vídeo Certo? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Obrigado Fui!